Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais duas perguntas. Hoje, no Só Duas Perguntas, um quadro que está chamando muita gente aqui para o canal. Nos últimos vídeos, há sessões de comentários lotadas, muita gente participando, teorizando. E é isso que a gente gosta aqui no Mega Power Brasil, essa troca de experiências, porque é assim que novos conteúdos vão se construindo e outras dúvidas vão surgindo para serem respondidas aqui no canal. Se você está chegando no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, vem comigo, tem muito conteúdo por aqui, tem curiosidades, tem review de quadrinhos, review de série de TV, tem explicação da lore de Power Rangers, então é o melhor lugar para você ficar por dentro de tudo que rola nesse universo. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações que é o Power Sino e vem comigo. Power Rangers carregam a série de elementos das séries japonesas, conhecidas como Tokusatsu. E por se tratar de uma adaptação das séries Super Sentai, muito dessa estética e desses elementos são transferidos para a nossa versão ocidental, como frases de efeitos, poses e as explosões. Para quem não sabe, esse recurso de pirotecnia já existe no Tokusatsu há bastante tempo, principalmente em Super Sentai, desde a década de 70 com a primeira série Goranger de 75, mas não é um recurso, como eu disse, exclusivo de Super Sentai e Power Rangers. Outras franquias como Metal Heroes, Kamehide e até mesmo Ultraman trazem esse elemento das explosões, que no fim das contas é mais um recurso visual para causar impacto para quem está assistindo, e honestamente é muito legal, né? É um charme que essas séries têm, que a maioria das outras séries ocidentais não tem, né? Explosão e fazer pose é um negócio que só Tokusatsu, só Power Rangers tem. Mas beleza, Rafael, existe alguma explicação dentro de Power Rangers para as explosões? Porque no fim das contas, se a gente for analisar dentro da série, elas não fazem muito sentido, ou fazem. A resposta veio na temporada Power Rangers RPM de 2009, temporada essa que respondeu várias dúvidas, incluindo essa sobre as explosões. A resposta veio no episódio 10, quando Zig, o Ranger Operador Série Verde, perguntou para a Doutora K, que é a mentora dos Rangers RPM, por que toda vez que ele mofa, tinha uma explosão atrás dele, e a Doutora K explica o seguinte. Nas palavras dela, ela fala para Zig, acho que você está se referindo ao excesso de energia residual necessária para a limpeza dos canais do biocampo das roupas durante a morfagem. O biocampo, para quem não lembra, é a própria rede de morfagem, ou seja, em resumo, quando um Ranger morfa ou é envolvido com a grande quantidade de energia da rede, ele precisa liberar parte dessa energia. Vamos lembrar que grandes quantidades dessa energia da rede podem causar sérios problemas, e por isso, ela é liberada em forma de explosão, podendo ser uma grande bola de chamas ou explosões de acordo com a cor de cada Ranger. Vamos agora para a segunda dúvida, e essa dúvida ela me pega até hoje, porque vez ou outra, quando eu estou revisando essa temporada, lendo alguma coisa sobre ela, ela vem para cá, porque é uma dúvida que muita gente tem, e vocês mandaram lá na aba de comunidades do Megapower Brasil. Como os Alien Rangers conseguem morfar se eles não possuem morfadores? Para quem não lembra, os Alien Rangers ou Rangers de Akita são protagonistas da minissérie Marimorphe Alien Rangers, que é uma transição de Marimorphe para Power Rangers Zell. Temporada de 96 que pouca gente conhece, até porque ela não é muito comentada mesmo, é uma minissérie bem curtinha, mas é muito importante porque traz vários elementos novos para Power Rangers, que inclui essa equipe completamente diferente, não só por serem alienígenas, mas também porque não possuem morfadores para acessar suas formas de Ranger. Em nenhum momento da temporada, é mostrado se Delphine e seus companheiros possuem um morfador. Basta cruzarem os braços, soltar a frase de efeito, e pronto, já estão morfados. Realmente curioso, porque já sabemos que o ser, seja humano ou não, precisa de um canalizador para acessar os poderes da rede, e não vemos isso com os Rangers de Akita. Realmente não existe resposta para essa pergunta. Eu adoro quando vocês mandam essas perguntas que são mais difíceis e não tem resposta, porque é o momento da gente teorizar. Eu tenho algumas teorias de como os Alien Rangers conseguem morfar. A primeira delas é que eles descobriram a maneira de canalizar a rede sem o morfador. A segunda teoria é que a raça deles, os Actarianos, conseguem morfar sem serem agredidos pela rede de morfagem. E a terceira e última teoria é que eles possuem um canalizador que a gente não conhece ainda, podendo ser até mesmo aquelas moedas que eles utilizam para invocar os Battle Borgs, que são os análogos, os Ords dos Alien Rangers. Mas no fim das contas, não tem uma resposta certa para isso, tanto na série de TV quanto nos quadrinhos, mas eu, pelo menos, estou muito curioso para ver eventualmente essa explicação sendo dada, seja na TV ou nos quadrinhos. Mas e você do outro lado teve sua dúvida respondida? Pelo menos a primeira dúvida, né? Porque essa segunda deixou mais perguntas do que respondeu alguma coisa. Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder qual foi a que você mais gostou e coloca um raiozinho no final para eu saber que você ficou até o último minuto do vídeo. E olha, tem novidade aqui no Megapower Brasil. Está vendo esse coraçãozinho aqui embaixo? Ele é o botão do Valeu. Se você não pode apoiar a gente pelo Apoia-se, que é o projeto de financiamento coletivo do Megapower Brasil, onde já participam uma galera massa como Rodrigo Lince e Rafael de Paula, você pode apoiar pelo botão Valeu para dar uma ajuda para o Megapower Brasil continuar a crescer, a trazer mais conteúdo para você. É isso, galera. Nos vemos muito em breve. E que o poder o proteja. E aí E aí Obrigado.